O trabalhador, ele morreu durante a manutenção de um silo, agora foi em Boa Esperança. A vítima caiu de uma altura de 25 metros. Geraldo Francisco foi enterrado lá na cidade. Caiu de 25 metros, olha a altura aqui desse silo. Que pancada, os bombeiros foram lá para socorrer, mas infelizmente não deu. Põe no ar. De acordo com o corpo de bombeiros, tudo aconteceu quando um trabalhador fazia manutenção na parte superior do silo em Boa Esperança. O homem caiu de uma altura de 25 metros. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima sem os equipamentos de segurança necessários. A morte foi confirmada no local pelo SAMU. O corpo de Geraldo Francisco de Lima, de 55 anos, foi levado para o ML de Varginha. A polícia militar e a perícia da polícia civil de Varginha também foram acionados. O caso é investigado. Parece que não tinha, parece não. Os bombeiros falaram que não tinha o equipamento que ele tinha que estar usando. 25 metros, que pancada, bateu no chão, infelizmente. Olha a altura que é isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.